Olá, meus amigos, vamos aprender a ler? Olha só, nós temos aqui, ó, C-R-A, a gente lê C-R-A, C-E-H-I-E, C-R-A, C-E-H-I, C-R-I, C-R-I-O, C-R-O, 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 C-R-I, C-R-A, 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 a gente lê, ó, C-R-A-V-O, C-R-A-V-O, ou então, C-R-A-V-O, na palavra cravo, a letra O recebe som de U, certo? É isso aí, meus amigos, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.